Salve galera, beleza? Aqui eu sou o FakeBom Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo E galera, o vídeo de hoje é bem diferente Porque ele foi gravado em live Eu tava em live ao vivo, é óbvio né Eu tava em live lá naquele site Que eu não posso citar o nome O link vai tá aí no primeiro comentário É a tweet Link aí nos comentários, tá fixado o comentário Vou deixar também na descrição desse vídeo E é o seguinte, eu fui... Eu não sei o que eu vou falar Eu tava invadindo os servidores nessa live Eu fiz uma live específica Que a gente ficou mais da metade da live só invadindo os servidores E aqui tá um... Melhores momentos pra vocês Eu invadi esse servidor junto com os inscritos E a galera que tava lá na live Os viewers da live Tinha cento e poucas pessoas assistindo Tava uma loucura E a gente entrou em vários servidores Derrubamos alguns Sem querer, tá? A culpa não é nossa Se tinha muita gente no servidor E no final eu acabei Mano, mano, mano Esse final Assiste esse vídeo até o final Sério, assiste Já deixa o like aí também Pra me ajudar, mano É sério, é muito importante você deixar o like E comenta aí Mano, pode comentar algum servidor Quem sabe o seu servidor Não será o próximo Isso é uma ameaça, hein Comenta o nome do servidor Que nós vai destruir ele Então é basicamente isso Espero que vocês curtam E é isso Vamos pro vídeo Pronto, 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 pronto Tô logado, tô logado, tô logado Aí ó Combo pvp.tk Põe aí, põe aí família Agora meu nick é xqz Tá bom, galera? Eu sou esse xqz underline me Inclusive eu tô com essa roupinha aqui Gostaram da minha skin? Entra Não fala que eu tô em live Não fala nada Não fala nada Só vamos começar a lotar o servidor Vamos tentar fazer alguma parada engraçada Entra Não fala nada E a gente depois começa a fazer alguma coisa Tipo, os cara vai bugar Porque vai ter muita gente entrando Eu vou, eu vou E vim aqui pra um Nossa senhora, é muito grande o uso Vem aqui pro kit pvp Vem pro kit pvp Finge que tu não quer nada Finge que você vai jogar Tá ligado? Ó, agora vocês vão fazer o seguinte, ó A gente vai pra, pra warp FPS Aí vocês começam a me reportar Eu tô com, eu tô sem textura, véi Bora, pode reportar Pode reportar, galera Vai, reporta Barra, reporte xqz underline me Fica tirando aqui um pvp comigo E me reporta Mano, se isso der certo Eu vou rir tanto, véi Nossa, tá lagando o servidor já De tanta gente que tá entrando Mano, a gente lotou Mano, o servidor dos caras Deve ser a primeira vez Que o bagulho tá socado de gente Uma hora eles vão me puxar Para, para de me bater muito, véi Vocês tão me batendo demais Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu vou morrer Eu tô meio sopa errado Calma, eu vou ficar aqui, ó Seletor de kit Cangaro Pronto Vou jogar aqui na arena normal Vigindo que eu não quero nada Tô tranquilo Não quero nada Nosso servidor tá lagadaço, véi Alguém me explica Por que que os caras me baniram Isso não faz sentido Qual é a prova? Eu quero as provas aqui na mesa Eu quero as provas aqui na minha mesa agora Nem a pau Nem a pau Conseguimos Nossa senhora Agora quem tiver no servidor pode falar XQZ era o sou fake Ele tá em live e tal Só pra ver se eles vão me desbanir Nossa, eu tô desbanido já? É isso? Mano, os caras Eu tô... Eu voltei Eu tô de volta Volta a reportar Reporta de novo Reporta de novo Reporta de novo Não acredito que eu consegui voltar, véi Mano, os caras ficam em choque Me baniram, truta Ó lá, agora eles tão rindo Mano, que da hora, véi Conseguimos trollar os caras Cheguem de report deste cara Já sabemos quem é já Jura que vocês sabem Depois que a gente falou Ficou fácil, né? Mas aí, por quê? Porque me baniram sem prova Injusto Injusto Não teve prova alguma Eu só fui banido do nada Zero provas Para de me bater, véi Eu tô tentando digitar com os caras, véi Mano, eu seria banido, tipo Só por ter um monte de report, basicamente Tá ligado? Summertime sadness Uh, consegui registrar na minha conta primária, véi Bora O IP tá aqui no canto O moderador é esse que vai editar o exclamação IP O cara já falou, eu sou o fake Não fala que eu sou eu, que eu tô em live Ah, velho Os caras já me setaram Entra e pede pra me dar dono, vai Já que é pra fazer graça Então vamos fazer graça Entra e pede Dá dono pro sou fake Hashtag sou fake dono Não irei parar até conseguir Tag dono Real oficial Não Sou um fã dele Já vou aqui, ó O arp que não é que é que é a minha arp preferida de todos os servidores Vem, vem família Vem família Vem família Vem família Vamo que vamo Ai Eu vou ficar logo aqui, ó Blau, blau, blau Será que dá pra... Não, aqui não dá pra chegar não Olha os caras, olha os caras, olha os caras Sai fora Não Maldito biel Fisherman, Fisherman Fisherman é melhor Meu Deus, o servidor tá travando já 200 de ping todo mundo Exclamação IP aí, galera Meu amigo O servidor tá uma beleza Meu amigo Falou, meu truta Nossa, eu vou muito correr de vocês Bugou, mano 300 de ping Vamo que vamo Cadê meu dono? Quer dizer, cadê meu dono ou não? Cadê minha tag de dono? Calma aí, vocês entenderam errado Ih Não, não tem nada de ir Tem nada de ir Sou fake dono Rebelião Rebelião Sou fake de dono ou nada feito Uh 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 Para de falar Eu não falei cadê meu dono Eu falei cadê minha tag de dono Cadê meu dono? Cortou minha voz É Discord Essas coisas Ó, coloquei aí Exclamação IP, galera Entra e não fala nada Entra e não fala nada Finge que nem tem chat Entra de boa Entra de boa Entra tranquilo Só fala e aí Só fala e aí Entra todo mundo e começa a falar E aí, e aí E aí, e aí E aí, irmão Pergunta se tá tudo bem Começa a fazer umas perguntas pra ele Tipo assim Respeitem as regras A gente não gosta de regras Só pergunta pro cara Tipo, começa a perguntar umas paradas muito bestas Tipo assim Como pega kit? Como que... Sei lá Olha seu rank Mentira 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 que eu consegui Dono Não, a TNT caiu Mentira Mentira que não dá Mentira que não dá Então beleza Então beleza Se não dá pra fazer isso Beleza Beleza Não, pode deixar Pode deixar Você não consegue destruir de um jeito Mas destrói de outro Tururu 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 Deixa eu ver qual é uma warp boa pra zoar FPS FPS é da hora Sai fora, irmão 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 Ai Eu bani o dono Eu bani o dono, chat Eu bani o dono, cara Espera aí Ele falou que ele tinha backup Como que eu volto? Como que eu volto pro spawn, velho? É barra lobby? General BR tentou entrar Mas ele está banido Nossa, os caras estão aqui ainda Não, vou dar barra barrando Está tudo bem Está tudo bem Salvei o dia Salvei o dia O dono está tentando entrar Mas ele está banido Eu vou desbanir ele Não, está de boa, chat Está de boa, mano Nem fiz nada Nem fiz nada Fala comigo, família Ele ainda está banido Eu não consegui desbanir ele, velho Vai Cala a boca aí Cala a boca aí Não Como será que eu faço pra kikar todo mundo, velho? Droga, 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 droga Me ajudem, me ajudem, chat O que eu faço? Fica aí caindo um pouquinho, galera Mano, olha isso Eu fiz uma chuva Uma chuva Mano, olha o que eu fiz, cara Sou fake Em mais um dia normal da sua vida Decide entrar no servidor e invadir Veja o que aconteceu Eu não posso bater? Não Barra barra Undo, vai Toda vez que eu faço alguma coisa, trava Ai, meu Deus O general voltou O general voltou O general voltou O general voltou Oi, general Oi, general Obrigado por fazer meu dia, general Barra, kiki General Sai daqui, general O que eu posso fazer, chat? O que eu posso fazer? Barra, eu Se eu der barra aqui, eu roubar É, só eu me mato Barra, Andy Não, não, não Eu quero fazer alguma coisa Fly Ai, meu Deus, que medo Tenho medo dele me banir Ai, ai, ai O que eu posso fazer, chat? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Os caras estão me acusando Barra, kiki Isso aqui não vai dar O cara do chat me trollou, merda Nossa, deu certo Foi todo mundo de base Mano, todo mundo foi quicado Mentira Então se eu fizer isso Todo mundo morre? Não, é só eu que morro, assim Me dá ban, fake Pode deixar, galera Droga Ah, vou quicar todo mundo de novo Dane-se Que mais, que mais Que mais que dá pra nós fazer? Ai, galera Quem quer virar dono do servidor junto comigo? É meu novo servidor aí Só digitar eu aí no No barra tel Pode me mandar tel aí Eu vou dar pra todo mundo Quer dizer Vocês entenderam errado, tá? Servidor caiu, caiu não Agora vai cair, ó Não, essa foi Essa foi uma boa Essa eu gostei, véi De verdade Essa eu gostei demais Essa eu gostei demais Essa eu acho que vai pro canal, hein, chat Essa eu acho que vai pro canal Eu acho que vai pro canal Eu acho que vai pro canal